Fala aí galera, meu nome é patriota, ladies and gentlemen Fazer o que né? Maluco, se eu pudesse matar o cara do meu time Eu matava agora, sério mesmo Tá louco Aguento mais Pegar nego podre jogando de torby, maluco Pelo amor de Deus Fingizinho dando aquela pressão Eu vou cair, time Obrigado, Ana Perdeu o mecha Obrigado 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 Mini, de uma no mais fácil, que boa Valeu Terei ensinando pra vocês Boa Caraca Não, aqui em cima Só no frente e direito Eu tô aqui atrás Eu tô aqui atrás Todo mundo Tem silo, tem silo, tem silo Tem silo morto, mano Coitada da Ana, tá todo sozinho, mano Meu Minha hand está pronta para o início Ai Ai Valeu Valeu, Ana Vi que ela tava carregando ali O Winston vai pular aqui atrás, hein? Beleza. Embaixo. Lá no meio. Lá vem o Winston. Winston, a gente vai atrás. Estou no 2. Quebrei o mech. Estou bom. Posto uma força. Preciso um pouco. Entendo. Meio deus, não pega os tiros da mini diva. Jesus. Tem Widow, tá, time? Meio deus, não pega os tiros da mini diva. Minion diva tá em cima na direita agora. Puxou o mech do novo. Todo mundo deve ter ult lá. Na nossa Ana. Derrubei, derrubei, derrubei. Boa. Tchau. Eu não. É muito ruim Para, não para, não para não me ver Minha vida ali, me deu na esquerda também Mais para levar Minha vida ali Minha vida ali Eu mandei para pegar o Winston só Nem vi que tinha mais nego na mira Tá, calma Calma, calma Que não tem nada garantido ainda Fiquem calmos Levou de soldado Calma, calma Que vocês estão muito empolgados aí Falando, nossa, será que vai sair uma vitória Será que vai sair uma vitória Calma que vocês estão empolgados demais É muita empolgação ainda para uma pessoa só, calma A gente não sabe A gente não sabe ainda Se bem que aquele Tiff e Kip lá Mano, Kip, eu sei lá como é o nome lá A gente jogou umas três partidas com ele lá Ele tentando jogar de road Que eu vou te falar o negócio, hein Tiff Pelo amor de Jesus Agora esse pingue Agora esse pingue tá abacalhando o jogo, cara Pouco que desgrida Sai pet e fica assim, cara Não entendo Cara, deixa eu botar um soldado aqui Pô, tira isso daqui Olá Ataque começa em 30 segundos Sorry, tô cansado Bora Olha essa skin irada, cara O cara nem tinha percebido que ele tava com ela Olá 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 Tchau O que é isso? O Chief dando aquela afundada lá do outro lado, pra variar. Aquela afundada que só ele sabe. Tá louco, ficar tirando de soldado assim à vontade. Que cagada pegar os outros dois, mano. Que cagada, ridicula. Tá louco, cara. Nossa, que pesadelo que tá sendo essas partidas, cara. Meu Deus. Meu Deus. Tá difícil. A vida... Não está fácil, time. A vida não tá fácil. A vida tá difícil. Valeu, Padre. Falou, mano. Valeu, cara. 140 de ping. 140 de ping. Ô, boy. Vai subir 10. Pô, pelo menos subiu 24. Caraca. Será que a gente consegue recuperar isso aí? Não sei. Se a gente continuar jogando na tarde, não vai dar. Mas nas próximas gravações, na próxima leva de gravação que eu fizer, vou fazer tudo mais à noite. Que é bem, bem, bem melhor de se jogar com as pessoas que levam o jogo mais a sério. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like bonitinho. Deixa o seu comentário aí embaixo dizendo o que você achou dessa farofa que foi essa partida aqui. Tava demorando. Foram quantas partidas? Cinco, seis partidas que demorou pra gente conseguir pegar um time do nosso lado que joga mais ou menos, joga direitinho, com um encosto. Mas tinha um resto que jogava direito e o outro lado ferrado, tá ligado? O nego fica morrendo sozinho e etc e tal. Então demorou muito pra isso acontecer, gente. Toda hora era o nosso time. Teve uma partida só que a gente jogou de tracer, que a gente jogou com um time bom, só que os caras tinham um soldado que tava exatamente como eu tava no final e agora. Atirando em todo mundo de cima à vontade, tá ligado? Então aí complica o olho aí, mas é isso aí. Já pro canal se inscreve no vídeo. Espero que você tenha gostado. Valeu. Falou. Tchau. 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 Tchau.